Como alterar o autotexto ou editar aí no Office 2007? O Office 2003 ele tinha o autotexto, aqui ele vai chamar partes rápidas, tá vendo aqui ó, partes rápidas Você tem aqui, organizar blocos de construção, você clica nele e ele vai te mostrar todos os seus autotextos Pra criar um autotexto você cria aí, digita qualquer coisa E aí depois você vem aqui em partes rápidas, salvar, você seleciona ele primeiro aqui E aí depois você vem em partes rápidas, salvar seleção na partes rápidas Aí você coloca o nome aí, blá Aí quando você digitar da próxima vez, você vem aqui, dá um blá e aperta F3 no teclado Ele mostra aquele texto que a gente criou lá, que é um autotexto blá blá blá, ok? Até a próxima!